Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje, após o canal ficar 3 dias parados, eu retorno aqui com o trabalho pra vocês Porque eu estava meio mal, eu estava meio doente, então realmente eu tive que dar esse descanso pra mim mesmo, pra minha mente Agora estamos voltando com tudo e se tudo der certo, sairá vídeo todos os dias dessa semana Então fica ligado que esse vídeo de hoje é sobre FIFA 20, velho E aí vamos falar sobre novas faces que estão sendo escaneadas, porque vazaram sim imagens de faces sendo escaneadas para o FIFA 20 E também sobre a treta que houve entre eSports e Brasileirão, porque a eSports foi condenada a pagar 7 milhões para jogadores brasileiros Então fica até o final pra vocês entenderem todos esses assuntos Então lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo, porque o seu like vocês estão me ajudando muito na divulgação do vídeo E vocês não fazem ideia do quanto isso me motiva a continuar trazendo vídeos aqui pro canal E também se você é novo e não quer perder nada de FIFA 20 e PES 2020, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho E lembrando também que esse vídeo é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço, acessa lá, primeiro link na descrição Bom pessoal, primeiramente vamos começar a falar sobre faces escaneadas em FIFA 20 Porque esse pessoal vazou nesses últimos dias, acho que foi dia 13, eu acho, foi antes de ontem Que vazou sim no Twitter uma imagem do Victor Rodrigues, jogador do Seattle Sounders, que é da MLS Fazendo sim escaneamento para o FIFA 20 Sim pessoal, vocês estão vendo aí que foi postado em um story logo após ver a repercussão que isso causou De ver esse vazamento que não poderia ter ocorrido E eles apagaram, mas aí não deu tempo mais, porque muitas pessoas já tiraram um print Já postaram nas redes sociais, na internet, no Twitter e assim por diante Tanto pessoal, que me surpreende o fato da Konami, por exemplo, não vazar escaneamentos antes da hora, né galera Eu não sei se realmente é proposital que a EA Sports faz isso Ou se realmente é uma coisa que foi fora do planejado Só sei que sim, já sabemos sim que as novas faces estão sendo escaneadas para já a próxima versão do FIFA 20 Lembrando que eles darão sim uma grande atenção para a Bundesliga E eles já falaram sim que escanearão muitas faces também da Bundesliga Que não é novidade para ninguém que o FIFA 20 já está em produção, né pessoal Então realmente eles irão sim começar a todo vapor a escanear faces de muitos jogadores Essa foi vazada através do story do Victor Rodrigues, que é jogador da MLS E assim fazendo os escaneamentos para serem incluídos a sua face para o FIFA 20 Não só ele também pessoal, mas lembrando que tem muitos outros jogadores que viram com suas novas faces Fato é que a EA Sports já está fazendo escaneamentos E eu acho sim que na próxima semana irá sim sair mais alguns vazamentos de alguns outros jogadores Que estão em ação fazendo o escaneamento lá na sede da EA Sports Então realmente eu vou ir atualizando vocês sobre o assunto Então realmente vamos ficar ligados que eu acho que daqui para frente, a partir de abril Para o final de abril, no começo de maio, irá se começar a sair as primeiras informações confirmadas E oficiais sobre o FIFA 20 e o PES 2020 Coisa que eu estou muito ansioso para começar a acontecer E bom pessoal, quem não sabe, nesses últimos dias saiu uma informação Que a EA perdeu sim a ação milionária na justiça brasileira Por uso indevido de imagem de jogadores no FIFA Não jogadores, mas sim jogadores do campeonato brasileiro Bom pessoal, como vocês sabem, houve mais um capítulo da desavença entre a EA Sports E também os jogadores brasileiros Aconteceu sexta-feira agora, dia 12 Que segundo decisão da juíza Mônica de Stassi Da terceira vara civil do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo A empresa terá sim que pagar mais de 7 milhões por uso indevido de imagem de atletas Que atuaram sim por equipes mineiras Ou seja, não só Atlético Mineiro, não só Cruzeiro Mas também outras equipes mineiras receberam sim 7 milhões da empresa norte-americana Em ação galera, em conjunto, feito pelo Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado de Minas Gerais Mais de 200 atletas fizeram sim parte da requisição Por uso indevido de seus direitos nos jogos de FIFA 2005 Até o FIFA 16, também FIFA Manager 2006 até o FIFA 14 também Ação original galera, que requisitava um valor 4 vezes maior No entanto, a decisão da juíza fixou o valor de 5 mil por aparição Totalizando mais de 7 milhões de reais de prejuízo para a EA Sports Bom, isso aconteceu no ano passado também, se eu não me engano Não, foi em 2017 eu acho Que o Sindicato de Atletas de São Paulo e das equipes paulistas Também processaram a EA Sports pelo mesmo motivo Por aparições e uso indevido de imagem dos jogadores dos FIFA antigos Sim galera, quando ainda tinha o Brasileirão presente Lá no FIFA 13, FIFA 11, FIFA 12 e assim por diante E acabou sim que eles venceram isso e tiraram uma boa grana da EA Sports Coisa que realmente nós sabemos o porquê que não temos o Brasileirão atualmente E nem teremos nunca mais, eu diria para vocês que nunca mais teremos o Brasileirão presente no FIFA Nem que sejam outros tempos, nem que os jogadores queiram aparecer licenciado Eu acho que tudo isso que a EA Sports vem sofrendo Realmente é devido a isso, é a ambição dos jogadores brasileiros Que realmente alegam que foi utilizada a imagem de forma indevida Que não receberam os valores que foram propostos nas negociações E acabam se processando junto ao sindicato que tem uma enorme força no cenário judicial E acaba assim por muitas vezes vencendo sim e tirando milhões da EA Sports É claro que ela não é a inocente, não é a vítima da história Mas realmente o que os jogadores brasileiros vem fazendo é uma grande sacanagem Bom galera, temos uma lista de jogadores que estão envolvidos Que eu não vou citar o nome deles porque eu não quero deixar eles expostos dessa forma Mas caso você queira ver eu vou estar tirando aqui na descrição, beleza? Caso alguém queira ver os jogadores que estão entre esses processos Porque foi sim liberada a lista dos jogadores que estão se processando da EA Sports Que inclusive venceram o processo e irão se tirar uma boa quantia em dinheiro Da empresa norte-americana Mas caso alguém queira ver, alguém se interesse em saber quem são os jogadores Eu vou estar tirando aqui o primeiro link na descrição Que é a fonte sim que eu estou pegando essa informação Bom, é claro que apesar de antigo né pessoal Os jogos que fazem parte do processo devem sim ser retirados do mercado E a EA Sports sim terá que pagar mais de 100 mil reais por jogo Caso não seja cumprida essa parte da decisão também E vale ressaltar também pessoal que cabe recursos da EA Sports Para tentar sim reverter essa decisão Sim pessoal, realmente acho que 7 milhões é muita grana Bom, é claro né pessoal, é claro que isso deixa muito óbvio que é a ambição dos jogadores Porque eles estão, mano, acho que tenho certeza Estão virando dia e noite com seus advogados Pesquisando se uma boa forma de tirar uma quantia dessa empresa Tanto que estão até processando por jogos antigos FIFA 6, FIFA 7, coisas de 10 anos atrás Então realmente dá para ver que o caráter de alguns jogadores Não é muito bom como todos nós imaginávamos É um problema sem solução né pessoal Porque caso é mais um reflexo da falta de unidade do futebol nacional E também é claro, aparente falta de um esforço maior por parte da EA ao longo dos anos Porque hoje é um alinhamento da CBF com a Konami para o Pro Evolution Soccer Como todos vocês sabem, eles têm essa boa parceria E que todo ano é mais benéfica para ambas as entidades Tem o Brasileirão e também equipes de maneira exclusiva Como o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, a São Paulo e assim por diante E apesar da importância do Brasileirão frente ao mercado mundial A nossa liga no FIFA 19 pessoal possui 15 das 20 participantes do último campeonato brasileiro Com todos os elencos totalmente genéricos E a nossa relação pessoal com a EA Sports Do nosso futebol nacional sempre foi muito conturbada Já que por aqui realmente não possuíram o FIFA Pro Então todo ano acontece esse tipo de negociações Por isso que eu acho mesmo que a EA Sports está evitando Incluir os jogadores brasileiros Para evitar problemas futuros né pessoal Coisas que eles estão passando agora por FIFA passados Então realmente quando eles fecham com a Premier League por exemplo Ao licenciar através do FIFA Pro Manter a exclusividade do torneio Eles possuem sim o direito de todos os jogadores de forma automática Coisa que não funciona aqui no Brasil Acho que mesmo que eles inventem uma FIFA Pro Acho que a EA Sports não fará muita questão de incluir o campeonato brasileiro Exatamente por isso Porque realmente de um lado sim é sacanagem dos jogadores O que eles estão fazendo atualmente Tirando um grande dinheiro da EA Sports E realmente eles não são vítima da história Como eu falei pra vocês pessoal Mas os principais jogadores também estão De um mau caráter gigantesco É claro que eu não estou generalizando Realmente não são todos os jogadores que estão processando Galera porque tem sim jogadores que queriam sim aparecer licenciados Coisa que não vai acontecer Mas sim tem jogadores que tem vontade de aparecer no FIFA Porém a grande maioria acredita Ou maior parte Devem sim tentar se tirar um bom dinheiro da EA Sports Então realmente eu vou estar tirando aqui o primeiro link na descrição Caso você realmente queira ver mais algumas informações Só sei que isso é uma história que está longe do fim Eu diria mesmo que não terá fim pessoal Porque já sabemos isso há 4 anos basicamente Desde o FIFA 15 Que eles estão sim nesse embate Nessa novela Que não se resolve E aliás não se resolve Mas só se complica com o decorrer dos anos Né pessoal Essa história aqui Realmente parece que Não irá chegar a um consenso Por ambas as partes E só irá assim Ficar mais conturbado com o decorrer dos anos Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Só lembrando Já deixa o seu like aqui no vídeo Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Para não perder os vídeos futuros Passa nas redes sociais que estão aqui Na descrição também Para não perder Nada sobre o canal Nem nada sobre o vídeo Nem sobre o PES Até a próxima E... Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus